Música Na gaiola do meu bem Na gaiola do meu bem Tudo que os outros falam melhorou Falar também prendeu meu amor Falar também prendeu Na gaiola do meu bem Eu vou prender meu amor Na gaiola do meu bem Tudo que os outros falam melhorou Falar também prendeu meu amor Na gaiola do meu bem Tudo que os outros falam melhorou Falar também prendeu meu amor 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 Tudo que os outros falam melhorou Tudo que os outros falam melhorou Falar também prendeu meu amor 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 Música Música